Bem, antes de mais gostava de cumprimentar todos os presentes e naturalmente cumprimentar os meus colegas de mesa, agradecer ao Miguel pelo convite, cumprimentar o meu colega Alfred Maia e o meu colega Luís Monteiro, que aliás digo que é com muito gosto que o revejo novamente e dizer também que é sempre um gosto poder escolher estações com ele e aproveitar esta sessão para fazer aqui alguma reflexão num momento de debate que é particularmente embrionário. Nós de facto estamos a discutir o Gies, fazê-lo numa altura em que o Partido Socialista está envolvido, ou aliás aguarda aquela que é também a conclusão do grupo de trabalho que foi constituído para esta avaliação do Gies e por isso entenderão que haja uma maturação daquelas que será a nossa propositura no final deste processo que obviamente está em termos de som interno. Mas isso não nos impede de podermos fazer aqui uma reflexão sobre o caminho que traçámos com este diploma e fundamentalmente também fazer uma leitura daquilo que ele significou à data e aquilo que ele também nos transporta para os dias de hoje. Vou dizer que entre 2007 e 2022 vai um largo tempo, mas há também transformações que foram sendo visíveis no nosso sistema e que nós hoje em dia vivemos que obviamente merecem uma reflexão e creio que a análise futura que possamos fazer para a alteração ao Gies beneficia de regressarmos à essência do diploma e de vermos também aquela que é a matriz fundamental que ele nos propõe. Eu, mais do que uma intervenção estruturada no ponto de vista discursivo, aquilo que procurei foi ir resgatar o diploma e tentar fazer uma nova, um novo olhar, trazer um novo olhar sobre um diploma que obviamente tem o clube do Partido Socialista, mas que nos coloca também um conjunto de desafios que obviamente são muito desenvolventes. Eu começava precisamente pelo inicial sobre esta lei que tem a ver com o período em que ela foi desenvolvida. De facto, os anos 2007, 2008, este período foi particularmente intenso do ponto de vista da transformação do sistema de edição superior. Nós falávamos à data das questões da adaptação do sistema de ensino superior português ao processo de diploma e este modelo de comparabilidade europeia, que obviamente teve transformações muito significativas, não só na orgânica das próprias instituições de ensino superior, mas também na própria natureza dos graus que estas instituições conferiam. E não será muito difícil percebermos quão transformador foi este momento e regressarmos também ao período em que, por exemplo, todas as instituições tiveram que desenvolver os seus novos estatutos, esses processos de discussão interna muito intensos e que obviamente trouxeram algumas transformações naturalmente em termos legislativos, mas com reproduções muito significativas no terreno e muito significativas nas próprias instituições. E quando falamos de instituições falamos não só das universidades, dos politécnicos, mas das próprias faculdades, das próprias escolas que foram convocadas para refletir e alterar aquela que era o seu próprio funcionamento interno. Eu, à data, era dirigente estudantil, tive a oportunidade de participar no que foi a Assembleia Estrutária da minha Faculdade à data, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e recordo-me de forma muito viva de como estes processos eram absolutamente disruptivos na perspectiva daquilo que permitiam colocar em discussão, sendo que obviamente havia e há muitas questões de natureza à data polémicas, hoje enraizadas, mas que naturalmente provocaram uma discussão e um debate interno muito vivo, e que, aliás, nos transportou durante estes anos para a própria vivência daquela que era a política educativa interna das instituições e das próprias entidades representativas, fossem sindicatos, associações estudantes, associações de trabalhadores, e como tal, esse é o aspecto mais vívido que é importante recordar deste ponto. Nós, quando olhamos para o Regieres, vemos que ele tem uma dimensão muito interessante, porque, de facto, aquilo que ressalta é precisamente a estruturalidade do diploma. Nós, embora os primeiros artigos sejam sempre bastante vagos, eles traduzem, na realidade, aspectos absolutamente fundamentais. E, de facto, a própria natureza da relação do Estado com as instituições de ensino superior, ou melhor, da própria relação do Estado entre os Estados, da intervenção junto das instituições públicas, mas também dos estabelecimentos de ensino privados, é ancorada naquilo que este diploma aqui nos traz. E, de facto, a dimensão da regulação, a dimensão da atribuição das instituições, da organização do sistema, o funcionamento e a competência dos órgãos, mas também a natureza da tutela, a forma como a tutela intervém, e a própria atividade de fiscalização, estão todas aqui no Regieres. E, por isso, falar no Regieres, na realidade, é falar sobre política de ensino superior, sobre visão de ensino superior, e também daquilo que nós temos como o papel do Estado e o papel das instituições públicas dentro do Estado e dentro daquela que é a nossa missão enquanto sociedade. Isto é um aspecto muitíssimo importante, porque nós, quando falamos de políticas de ensino superior, temos sempre em confronto duas dimensões absolutamente centrais, que é, obviamente, a dimensão da autonomia das instituições, um ganho e uma vitória das sociedades democráticas, da independência do saber face ao poder político, poder económico, aos diferentes tipos de poderes que existem, mas também temos uma natureza, obviamente, relevante do papel do Estado e do papel de regulação do Estado, daquela que é uma rede de ensino superior e daquela que é a intervenção e o equilíbrio entre a autonomia das instituições e a necessidade de regulação, a necessidade de intervenção num sistema que é muito complexo. De facto, é esta a grande diferença quando falamos, por exemplo, políticas de ensino e políticas de ensino superior, porque, de facto, por exemplo, olhando para o Ministério da Educação, sabemos que há uma natureza hierárquica, naquela que é a forma como intervém, por exemplo, sobre a política educativa junto às escolas, mas, junto ao ensino superior, estas relações são muitíssimo mais complexas, porque esta natureza popular, obviamente, cria diferentes pontos de intervenção que vão sendo muito complexos e que, obviamente, nos confrontam com questões todos os dias que obrigam a que façamos uma reflexão permanente sobre a forma como este equilíbrio está ou não a ser garantido. A missão do ensino superior é algo que é apresentado neste diploma e que transparece uma nova vertente, faço aquilo que vimos anteriormente, que é a centralidade do papel do ensino superior português num contexto internacional. Não é que esse contexto tenha surgido aí, mas há aquilo que fica muito visível, no fundo do legislador, neste caso, é a preocupação com esta comparabilidade, com esta integração num espaço mais abrangente, numa área europeia do ensino superior. E esta marca, obviamente, que releva precisamente o momento que vivemos e a transformação destas reformas que têm uma natureza particularmente singular, porque, de facto, em termos europeus, não há uma política europeia de ensino superior com que emane uma Comissão Europeia, que emane diretamente o Parlamento. Houve um conjunto de países que fizeram um compromisso no sentido de estabelecer esta área europeia de ensino superior. E esta é uma singularidade deste processo de diploma e que foi também um marco distintivo relevante. Olhando para este diploma, há uma questão basilar que nos é colocada e que é repetidamente discutida na sociedade portuguesa, que tem a ver com a natureza binária do sistema de ensino superior. A natureza binária do sistema de ensino superior comporta uma complexidade relevante-nos a ruins que são apresentados. Não se pode dizer que a defesa de um sistema unitário é de direita ou de esquerda, porque há, de facto, tanto partidos de esquerda como partidos de direita que a defenda, ainda mesmo com a forma que isso acontece com o sistema binário. Mas há, nesta discussão, e parece-me que é aí o mais relevante a reter desta matéria, a discussão sobre o sistema binário tem precisamente a ver com a forma como nós conseguimos garantir que as instituições asseguram o cumprimento da sua missão, mas também a forma como nós interpretamos que o combate com o estigma ou a falta de diversidade entre o sistema pode ser alcançado. E isso é uma discussão que tem sido muito rica, tem sido possível, por exemplo, fazermos no grupo de trabalho sobre o ensino superior politécnico, que tem permitido uma discussão até bastante mais abrangente que as questões cirúrgicas que são colocadas, porque, de facto, nós percebemos que há uma matéria de enorme complexidade que nos é colocada, mas há também aqui caminhos muito interessantes de discussão e que, obviamente, nos confrontam conforme as lidades diárias que, aliás, foram bem demonstradas durante as diferentes audições que fomos podendo fazer. Há uma outra dimensão que também nos é colocada, que é o papel do ensino público e do ensino privado dentro do sistema de ensino superior português, há correntes dentro das políticas de ensino superior que defendem que esta diversidade deve ser alcançada não através da diversidade estrita das instituições públicas, mas sim através da maior cooperação entre instituições públicas e instituições privadas. Eu penso que este diploma, pelo menos nessa dimensão formal, é muito capaz, porque parece-nos claro que é, pelo menos, que é atribuída uma centralidade ao Estado na perseguição das políticas de ensino superior português e, no nosso entendimento, aquilo que nos é aqui apresentado é uma natureza complementar do ensino superior privado e dos estabelecimentos de ensino superior privado. E, falando nós sempre da relação do Estado com as instituições, da intervenção do Estado na vida dos portugueses, parece-nos que é relevante não menorizar estes aspectos e é importante também termos a capacidade de olhar para eles e reforçá-los sempre possível. Um ponto que deste diploma também releva tem a ver com a questão da autonomia das instituições de ensino superior. E este tema é um tema que é particularmente exigente na perspectiva de que, como dizia o Luís há pouco em conversa, na realidade poucos dirão que a autonomia em si é um mau princípio. No menos defende a submissão a nenhum interesse, no menos defende em tese que a autonomia é um valor em si e na essência de ser figura como negativo, mas a realidade tem a ver precisamente com a forma como alcançamos esta autonomia e o que é que significa a autonomia. Porque a autonomia não é nunca um valor absoluto e é precisamente quando deixamos de falar em valores absolutos que existe uma maior dificuldade na forma como nós apresentamos ou dirimimos estes conflitos, se é que é permitido dizê-lo, que vão surgindo no dia a dia. E, de facto, a questão da autonomia das instituições de ensino superior é uma questão que terá sempre que estar na base das discussões, porque falamos de autonomia científica, pedagógica, institucional, mas é importante também não perder de vista que as redes de ensino superior não são, de forma estrita, um conjunto ou a soma, a mera soma das instituições. Há a prosseguição dos objetivos comuns, é, obviamente, uma necessidade de responder a compromissos sociais à missão das próprias instituições e que vai muito para além daquilo que muitas vezes nos é apresentado como a autonomia, como justificação para qualquer ação que surja por parte de instituições ou como a retração do papel do Estado para muitas das intervenções que pode ter na sua dimensão tutelar. A diversidade da organização é a questão que soma esta questão da autonomia, porque a questão que se tem colocado sobre a própria rede de ensino superior tem que ver com algo que é relativamente paradoxal e que tem surgido nas discussões, não apenas em Portugal, mas sobre a tendencial uniformização de oferta formativa. E isto não é um assunto simples, nem é um assunto linear, mas provoca uma reflexão que tem a ver com esta perspectiva de que quanto mais instituições temos, quanto mais as regras se assemelham, maior é também o surgimento de análises que falam da profissionalização das universidades, por exemplo, ou da dinâmica inversa no outro subsistente. E isto é um aspecto que merece reflexão e que merece, obviamente, também aqui um debate aprofundado dentro da comunidade académica, porque, obviamente, não é possível fazer esta discussão sem o envolvimento dos agentes que compõem a política científica e que compõem a política pedagógica das próprias instituições e que ajudam a que componhamos aquela que é a oferta formativa que hoje temos e que está a expor dos cidadãos quando procuram a sua formação em ensino superior. Relevava um ponto adicional que tem a ver com os consórcios. E, de facto, aquilo que o diploma traz é um conjunto de possibilidades de organização que, no nosso entendimento, traduzem algumas vantagens que poderão ser mais exploradas e que têm a ver com, número um, e isso parece que fica claro dentro daquilo que tem sido apresentado, da necessidade de fomentar mais do que a competição, que, obviamente, é uma realidade que acaba por, naturalmente, surgir, mas, fundamentalmente, procurar também meios de, sem prejudicar a identidade própria das instituições, isso está dito de forma clara dentro do diploma legal, de permitir às instituições, de forma voluntária, ou seja, algo que seja de dimensão baixo para cima, se colocarem também na perspectiva de cooperação com as próprias instituições, e isso acaba por ser um elemento que nós relevamos, que tem a ver com o favorecimento de uma dimensão de cooperação entre as instituições, sem prejuízo de identidade própria, e que, obviamente, nós assinalamos. E parece-nos que, apesar de ser de 2017, há uma atualidade que vai-se reforçando, sempre que nós falamos da necessidade de cooperação, como elemento de equilíbrio face à competição que as instituições acabam por desenvolver entre si. E, de facto, há caminhos que são abertos com regiés, há caminhos que ficam aqui plasmados, que, obviamente, merecem uma discussão profunda durante esta revisão. Relevante também é o facto de este diploma não só deixar bem patente o papel do associativismo e das formas de organização das tantas instituições, participação da política de ensino e investigação por parte das instituições, conferir uma legitimidade própria e uma autonomia na forma como se organiza, que é muitíssimo relevante, como também está presente por exemplo ao nível do associativismo estudantil e que é muito interessante. Há também uma dimensão que sublinharia, que tem a ver com a formalização do papel da Associação Social neste diploma. Não é algo original por si só, mas é uma menção que mantém atualidade e que, aliás, merece uma visitação sempre que discutimos estas matérias de ensino superior. Eu passaria direto para as questões da organização das instituições, que são sempre questões particularmente sensíveis e que motivam, desde a criação do GES, um conjunto de preocupações, mas também de divergências na própria forma ou na própria tradução que o diploma acabou por assumir sobre os órgãos de governo das instituições. De facto, cada instituição pôde, dentro deste quadro mais amplo, estabelecer as especificidades com que se organiza e que os seus próprios órgãos assumem. Mas há, de facto, um conjunto de dinâmicas que foram sendo assinaladas e que, obviamente, não é possível fazer esta revisão sem voltar a ter esta discussão sobre a própria representatividade dentro dos órgãos. e essa é uma questão, obviamente, sempre central, porque nós falamos de políticas de ensino superior, mas falar de políticas de ensino superior, falar de políticas de educação, falar de política no geral, envolve sempre uma componente de democraticidade, envolve sempre uma componente de representatividade e, obviamente, que não é possível fazer uma nova discussão do GES sem voltarmos a trazer esta matéria e sem voltarmos a discutê-la de forma aberta sobre a própria expressão que ela terá numa nova revisão que o diploma poderá apresentar. Eu não me quero estender mais. Eu tenho a certeza que há matéria que depois será trazida em intervenções futuras, mas eu terminava com um ponto fundamental. Há, obviamente, muitas questões relevantes, não falei de fundações, não falei de muitas questões interessantes, polémicas, divisivas, que o diploma do GES comporta, mas, obviamente, me foquei nas questões que me pareceram de relevar nesta intervenção inicial. Dizer que falar do GES é precisamente isto, é trazer de novo todas as dimensões centrais da política de ensino superior e, por isso, esta é uma discussão que será sempre exigente, será sempre muito complexa, mas, acima de tudo, mostrar a abertura para, sem complexos de partida, fazermos uma discussão séria, aberta, participada de um diploma que nos parece absolutamente estruturante e temos a certeza que podemos melhorar. Obrigado.